Fala galera do YouTube, aqui é o Fernando do canal PescaMix Vamo ai galera, esse bajizão ai de novo ai pra mais uma pescaria Vê se não consegue pegar mais um fialzinho ai Ontem nós esteve aqui, mas não deu bom galera, pegamos dois fiales arrumados E hoje nós voltamos aqui no ponto de novo pra ver se vai conseguir pegar mais alguns ai Beleza, vai dar umas batizinhas ai, vamos ver qual que vai ser ai Pegando o peixe nós irei mostrar para vocês ai Beleza galera? Vamos embora para o vídeo 1, 1, 1, 2 1, 2, 3 1, 2 1, 2 1, 2, 1, 2 1, 2, 1 Batei um piauzinho aqui, ó Estriga mesmo Estriga mesmo Olha a varinha como é que trabalha, ó Olha Olha Eita Nasqueira Aí sim, galera Piauzinho gostoso demais, hein Olha Liga mesmo Moxulapa de piau Piau para, galera Ai, quase caiu piau Piau Aí, galera Piauzinha Coisa linda, hein Isso aí, galera Vamos matar demais, hein Galera Entrou um peixe aqui, galera Não é peixe pequeno, hein Olha o que que é, galera Tchau 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 E aí galera, olha que bonitinho, fiadinho Pra bicho E aí galera, piauzinho lindo hein, fazer um frito pra molecada lá em casa galera, tá na invarta aí E aí galera, pontinho de pesca nossa aqui, rendeu hein galera, tá saindo uns piauzinho bonito hein Tá pescando aqui e os corimbão tá batendo em volta do barco aqui ó Não dá pra filmar sabe, na hora mas tá batendo bonito os corimbão aí Se tiver alguma dica aí pra pegar os corimbão aí, como é que faz pra pegar os corimbão aí Escreva no comentário aí pra passar pra nós a dica Tá batendo piauzinho, hoje tá batendo piau galera, hoje tá Tá batendo peixe hein, pegando aquele piaulão bruto lá Pai do céu, nunca tinha visto piau daquele tamanho não Já vi na televisão né, aqui no Asso de Bajim não Tá tirando demais rapaz, peixe bonito hein Dá um abraço lá pro pessoal do Pesca Mix 32 lá Tamo junto lá galera Seu auro lá, o auro do Pesca e Vida Caipira Ô seu auro, um abraço pro senhor aí, esperando o senhor aqui no Tibajim que o senhor vim pescar com nós aí Tibajizão velho aí ó Vou dar esse riozão aí com o senhor aí Vai pescar aí o senhor e nós traz o Edu pra fazer o rango O Edu faz o rango É, nós traz o Edu E nós vai pescando aí o seu auro, pescando e o Edu fazendo o rango pra nós comer Aí sim Um abraço aí a Drovane Tamo junto aí ó Só atrair as RS Só atrair as RS Canal dele, digita aí pessoal Entra lá Dá uma flor pra Drovane lá Parceiraço nosso lá do Pesca Mix também E o Rafael também galera Dá um abraço pro Rafael aí O Rodinei O pessoal lá do Pesca Mix 32 lá do grupo lá É isso aí galera Não dá pra mandar abraço pra todo mundo Que a gente não lembra de tudo na hora Dá um branco na cabeça da gente Mas os que mais tá ajudando nós lá perto de nós lá A gente tá lembrando deles aí Mandando um abraço pra vocês aí Tô esperando vocês aí galera Ó, o riozão esperando vocês aí pra pescar ó Rio não sonado demais Rio bruto Peixe bom aqui nesse rio hein galera Tô esperando vocês aí O pessoal do Pesca Mix 32 aí ó Fazer uma visita no nosso Tibagia aí Beleza galera? Vamos atrair os piaus aí galera Pegando mais nós vamos mostrar pra vocês aí Beleza galera? Tamo junto Galera, batemos o piaus aqui ó Vem pra vocês dois O negócio tá produtivo Um piauzinho aqui pra alegrar o pescador É bem água rarinho aqui E aí galera É gostoso pegar esse piaus aqui Opa Beleza galera Será que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Olha que coisa mais linda Olha que brava hein Aí galera Dois anzol Um nas costas e outro na bota Olha que coisa mais linda Olha um piauzinho aí Levando esses piauzinho aqui galera Vou fazer um piauzinho na panela de pressão Esqueci o nome que fala agora Escabeche Escabeche Vou fazer na panela de pressão Pra nós comer lá em casa Beleza? Vamos escar ali 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 Olha Olha O piauzinho tá ativo hoje galera Olha É gostoso pegar esse peixe aí galera Pegou lá Vinicius Pulando o corimba Não precisa galera O corimba tá pulando Aí galera O piauzinho que coisa linda A gente é brava hein Dois anzol galera Esquei dois anzol galera Não escata não É difícil Pegou um anzol Pega o outro Aí galera Lindo o piauzinho né É isso aí galera Pegar mais um aí Me deixa a volta aí Aí galera Onde eu tô aqui ó Finalzinho de tarde aí ó Até a noite tem vídeo novo aí galera Hoje saiu peixe pra caramba É galera Pescaria nossa de hoje Foi assim galera Pegamos o piauzinho Graças a Deus Saiu peixe aí Estamos aí galera Escurecendo Finalzinho de tarde Pernilonga já tá arrebentando Nós Estamos virando comida De Pernilonga Já vai subir galera Estamos bem longe de casa E o trem tá escurecendo E nós tá no remo E nós temos que ir embora É isso aí galera O vídeo de hoje foi isso aí Espero que vocês tenham gostado Compartilha Comenta aí embaixo No vídeo aí Vamos interagir aí galera Vamos conversando aí Compartilha com os amigos aí Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Pra dar aquela força Pra nós lá Estamos se esforçando Pra fazer uns vídeos bons Pra vocês aí galera Então Dá aquela forcinha Pra nós lá Deixa a sua inscrição lá Deixa o seu like lá Seu comentário Ajuda nós aí galera Compartilha nos grupos De pesca aí galera Dá uma força Pra nós divulgar aí Nosso trabalho aí Trabalho simples Humilde aí galera Botinha de madeira Sabe Prainha Meia boca Mas nós estamos aí galera Buscando Batalhando aí Pra nós chegar No nosso objetivo Beleza galera Então Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Compartilha com os amigos aí E vamos que vamos galera Até o próximo vídeo aí Tchau